E aí pessoal, beleza? Meu nome é Maria Claudecina, se vocês gostam de história paranormais, se inscreva no canal, ative o sininho, taque o dedo no like e não se esqueça, ative o sininho E vamos para o vídeo de hoje, no vídeo de hoje vamos falar de uma história muito horripilante gente A história de Maggie, Maggie era uma senhora que morava sozinha E tinha esse menino que ele trabalhava, como ele era criança, ele entregava jornais todos os dias E quando ele era mais novo, que era uma criança, ele trabalhou como entregador de jornal E fazia a entrega para uma senhora chamada Maggie, ela era muito velha e morava sozinha E por isso ele sempre passava lá todos os dias para editar a Maggie e entregar o jornal e ver como ela estava Entregou o jornal e viu como ela estava Certo dia ele voltou e a Maggie estava dormindo Aí ele deixou o jornal sobre a mesa e saiu, para não incomodar o sono da... Então no outro dia, ele voltou no dia seguinte e também a Maggie estava dormindo E ele fez o que? Ele deixou outro jornal junto com o outro jornal do dia anterior Então ele foi embora O jornal estava em tocar, porque ela não tinha acordado Na manhã seguinte, depois, ele entrou novamente na casa da Maggie para deixar outro jornal E estava lá a Maggie dormindo de novo E foi... De repente, ele fez a mesma coisa e foi embora No outro dia, quando ele voltou, a Maggie estava acordada Abraçou ele, falou que estava feliz por vê-lo Deu um beijo no rosto dele Falou, estou muito feliz por te ver Muito feliz mesmo, porque sempre ia lá visitar ela E foi embora Quando foi no outro dia que voltou Um monte, um monte de carro na porta da Maggie E um monte de gente E foi quando ele perguntou o que aconteceu Então falaram para ele A Maggie foi encontrada morta, dormindo Já faz quatro dias Aí ele falou, mas não pode ser Eu entreguei o jornal para ela esses dias Eu sei que ela estava dormindo os dias que eu vim entregar Uns três dias Mas ontem eu entreguei o jornal para ela E ela estava acordada Ela me recebeu Ela me abraçou Ela falou que estava feliz Me deu um beijo E pegou o jornal e eu fui embora E ela ficou lá acordada Aí falou, não, ela está morta já faz mais de quatro dias Gente, isso foi uma assombração horripilante Este garotinho passou por isso Fazendo as entregas do jornal dele É incrível uma coisa dessa, gente Como o mundo sobrenatural é Incrível Incrível, gente Olha, termino por aqui hoje Beijão E tem mais vídeo para vocês Horripilante Fui Pronto, agora eu gravei 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 Pronto, agora eu gravei